Ser estourado o pavio curto tem desvantagens, ainda mais no ambiente de trabalho. O melhor é controlar a personalidade esquentadinha e se acalmar antes de falar com os colegas da empresa. Já diziam nossos pais e avós que no momento do impulso a melhor resposta é o silêncio. Mas nem todo mundo consegue agir assim, ainda mais aqueles que tem o pavio curto. Você é moleque! Você se considera uma pessoa de pavio curto? Sim. É bem curto. Eu brigo por qualquer coisa. Luma Guerreiro é analista de RH e conta que já trabalhou em uma empresa em que a chefe, que era o pavio curto da situação, e antes de ouvir qualquer resposta, ela já se exaltava. O resultado eram funcionários estressados e desmotivados. A maioria realmente rebatia, acabava respondendo no mesmo nível, acabavam até discutindo. Então isso desestabilizava o profissional e o ambiente, porque quem presenciava ficava sem ação. E para evitar uma possível explosão no ambiente de trabalho, é preciso aprender a lidar com essas emoções. O primeiro passo é identificar o seu perfil, saber se você é uma pessoa calma ou de pavio curto. Gerson Correia é especialista em recrutamento e seleção e dá algumas dicas para aquelas pessoas mais esquentadas. O primeiro passo é descobrir que você tem um problema. Aí você tem milhares de maneiras de... Livro de autoajuda, conselho de mãe, sempre diz assim, meu filho, respire fundo antes de responder alguém. Conte até 10. Se não der certo, conte até 20. Dialogar de forma calma é sempre a melhor solução. Ouve todas as ponderações, peça esclarecimentos, pondere alguma coisa, mas nunca negue. Você enriquece muito mais o seu desenvolvimento na medida que você vai percebendo como as pessoas te percebem. Que muitas vezes, ou quase sempre, a maneira como você se percebe é muito diferente de como os outros te percebem. E aí Para evitar uma coisa eu gostaria de fazer um problema,